O problema é que esse cara sempre vai falar de mim O problema é que essa mina vai mentir que eu tô ensino Que se falar psique eu nem li nem respondi Eu tava na neurose com o problema de uns amigos Alguns cidadão presos, outros nem tão aqui Eu tava solidário planejando meu filho Se eu puxar 5 anos talvez só ter 6 amigos Parei pra repetir que a vida mata enquanto ensina Mas calma, nada ainda cidadão perdido Na alma eu carrego o legado dos amigos Me afasta de tudo aquilo, peço mais um quilo Dedo no gatilho e muita raiva Se legalizou não, já vendi e tô fumando Será que é atenção? Alguma coisa eu tô valendo Eu te vi no mapa com sua polícia me visitando Por isso eu te amo, é tão vazio, eu nunca entendo Eu te avisei com aquela mina, girl Tente leve atrás, ela é uma atriz e quer foder com girl Lembro o tempo atrás, o mano disse pra eu tomar cuidado Muito som, queria colar contigo quando aumento o sol Mas eu sou a pessoa na minha família, eu vou virar esquece Eu fumo no bairro com essa planta que eu não sou de spray Juro que se um dia eu conseguir fazer muito dinheiro Jogo minha família nesse voo pro outro continente 15 mil no dente Agora ele tem um nativo pra sonhar Agora ele pensa melhor em DJ, baby Agora ele queima essa planta nesse renegade Agora ele faz, baby Melhor pro seu pai Vão morar num dry Dá pra quem que caga, baby Nego vem de trás Eu só quero paz Tchau, 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 tchau